Eu alugava suíte no motel, mensal, que nem aluga casa, cara. Pra quê? Mensal, tá. Eu alugava suíte, eu era amigo de donos de motel, eu alugava suíte em alguns bairros, cidades também. Eu tinha a minha suíte lá, era reservada só pra mim. Suíte de bingala? Suíte de motel, por quê? Todo sábado e domingo, em véspera de feriado, o motel, não sei se hoje é, era lotado. Você chegava num hotel, aquela fila de carro, você ficava lá uma hora, duas horas pra reservar um quarto, uma suíte. Então eu comecei a alugar suíte no motel, cara. Então era minha, eu era amigo do dono, pagava mensal. E ali, pô, ali era meu lazer, cara. Porque dia de sábado eu saía com mulher, dia de domingo eu saía. Sábado, domingo, começava na sexta. Então, cada local, cada região, eu tinha a minha suíte reservada lá. Tu tinha uns amigos lá que já faziam desconto? Sim, pagava mensal, cara. Pagava mensal. Então, cada bairro de São Paulo, cidades aqui próximas, eu tinha a minha suíte alugada lá, cara. De onde é que veio o Kid? Quem foi que te apelidou de Kid Bengala, cara? Ai, caramba. Foi uma mulher? Foi um carioca. Foi o meu primeiro filme pornô, cara. Não foi uma mulher, foi um cara? Não, não foi uma mulher. Eu fiz um filme pornô na putaria que eu saio pelado na revista. Aí, o cara viu essa revista, ligou para o editor da revista e falou, pô, eu quero esse cara aí para fazer filme. Aí, passou o telefone, falei com ele, falou, vou te mandar um avião. Naquela época, não tinha nem Guarulhos, era Congonha. Peguei o avião Rio de Janeiro. Cheguei lá, Carlos Mossos é o nome dele. Aí, cheguei lá, me recebeu no aeroporto, fomos almoçar, falou, ó, eu levei uma equipe para o cabaré, cabaré era sauna, né? Cheio de homem, bar, bebida, montou toda a panafenália lá da cena, você vai transar aqui na frente de todo mundo. Aquelas lâmpadas, né? Tudo iluminado e botou duas gaúchas, duas... Patrícia Sua. Conterrâneo. É. E aí, rapaz, o pau comeu de quina ali na frente de todo mundo. Os caras tomando cerveja e vendeu fudendo, cara. Show. Eu falei, cara, você, eu quero você. Vamos fazer filme. E aí, comecei. Fiz, fiz, gravei com ele... Esse cara que te chamou de Kid Bengala pela primeira vez. Aí, quando... Justo, bom lembrar. Aí, quando ele foi editar o primeiro filme, eu falei, meu, você não vai botar meu nome aí no filme, não. Fica tranquilo, já sei, vou te chamar de Kid Bengala. Ele não parou para pensar. Me deu de bandeja, irmão. E hoje, ó, o que que rolou com Kid Bengala? É um bom nome, né? Kid Bengala é um bom nome. Mas, de onde será que saiu Kid Bengala? Kid é criança, né? Não, Kid é por causa do... Tinha não sei o que, Kid. Kid, tinha as paradas Kid, não sei o que. O Kid, não sei o que. Será? Um super-herói, umas paradas na época. É, é. O Carlos mostra. Ele disse, não, eu falei, meu, tu não vai colocar meu nome no filme, não. Não, fica tranquilo, já sei. Kid Bengala. Porque, às vezes, as meninas pedem para mim arrumar um nome para ela. É difícil arrumar nome, sabe? Eu sei. Não é fácil. A gente tem problema aqui para arrumar nome para os parados. É, não tem? É difícil. Graças a Deus, o programa da Amy foi ela que deu o nome. Então, é difícil para caramba. Então, quando eu falei para ele não colocar o meu nome, mas ele não pensou nem... Eu acabei de falar, Kid Bengala. E aí ficou, cara. Só que eu desisti, né? Eu fui pensando que era uma coisa, não era aquilo. E voltei para São Paulo e voltei para a carreira, né? Na Metalúrgica e o rei da putaria, cara. Eu organizava festas e festas, cara, do pessoal liberal. Aí, meu, me diverti. Eu trabalhava e de noite, só zoeira. Entendi. Viajava, ia para o interior, capitais. Olha, a minha primeira viagem internacional foi por causa do meu pau. Até rimou. Internacional, pau. Foi por causa do meu pau. Onde você foi? Eu fui para Assunção, no Paraguai. Ah, no Paraguai. É, o cara me mandou bilhetes aéreas. Ele era de Buenos Aires, argentino, casal de argentino. Olha, a gente é influente aqui. A gente não quer discreção para não vir aqui no nosso país. Vamos nos encontrar em Assunção? Falei, vamos. Para comer tua mulher, eu vou em qualquer lugar. Entrei no avião, duas horas redondas de avião. Desci em Assunção, fui para o hotel. Aí, ele me ligou, já estou aqui. Aí, ele nem foi no hotel. Ele tinha um apartamento lá. Uma garçoniere, digamos assim. Eu falei o que era garçoniere, né? Empresários na nossa época, muito influentes, eles não podiam aparecer em motel, porque tem que deixar RG, aquelas coisas. Então, o cara compra... Vou ali no banheiro rapidinho, já. É, o cara compra um apartamento, mobilia só para ter as aventuras sexuais dele. Aí, fui lá para a garçoniere, pá, pá, pá. Me diverti. Voltei lá duas vezes. Com o casal? Com o mesmo casal. Teve algum dia, alguma vez, que você foi fazer uma putaria, e você falou, caralho, isso aqui é muita putaria, até para mim, assim. Fala, nossa... Nunca. Eu estou com vergonha do que está acontecendo aqui, de tão obsceno que é. Nunca teve. Nunca teve? Nunca. Porque eu gostava de putaria. Hoje, eu sou mais sossegado, é claro. A idade vem, você dá uma tranquilidade. Qual foi o dia mais louco, assim? Falar, mano, não é possível que isso está acontecendo. Saí comendo todo mundo. Que dia foi esse? 96. Até a camareira entrou na dança. Caralho! Cara deles. Te juro, tem de tudo, cara. Para que aconteceu nesse dia? Ela entrou na dança, pô. Não, não, mas por que esse dia foi mais louco? Foi mais louco porque, porra, com a aliançona no dedo, ele dando para todo mundo. A gente estava com três mulheres no quarto, dois homens, e a camareira servindo, servindo. No meio da transa? Não, não, não. A gente deixou... Eu sou safado, cara. Sou muito safado. Deixou a porta aberta? Eu deixei a porta semi-aberta. É a gente fazer o pedido e deixar a porta semi-aberta. E aí, na hora que eu ouvia que ela estava vindo, aí dava uma pegada legal e a mulher gemia. Uau, uau. Então, ela não aguentou. Teve uma hora que ela pegou, abriu a porta e disse, vem para cá. Ai, eu estou com vergonha. Não, vem só para ver. Sem compromisso. Só para você olhar. Ah, caiu na chuva, se molhou. Pau comeu, cara. Isso aí foi uma... Eu tenho várias assim, cara. Caralho. Eu era um sedutor de aventura, cara. Eu sempre fiz a cabeça de 90% das mulheres que saíram comigo. Eu sempre tive facilidade de convencê-la, claro, com jeitinho, respeito, confiança é importante, discreção é importante, a levar para o mundo liberal. Eu sempre tive essa facilidade. Hoje você pensa em casar, algo assim? Ah, eu casei várias vezes, cara. Quantos casamentos você teve? Eu vim de uma dúzia de casamento, cara. Aquele ali foi o meu último filho, o caçula ali, o Brunão. Quantos filhos você tem? Eu tenho três, oficial. Que você sabe? Não, que eu sei. Oficial, registrado e tudo. Você tem medo de ter algum filho aí espalhado pelo mundo? Não, não tenho medo. Eu já fui, já quiseram que eu fizesse filho. Já teve cara que tem esse problema de... Como é que chama aí? Não tem filho. Ele não tem filho, ele não inseminar. Não é fértil. Não é fértil. Chegar, que bengala. Faz um filho na minha mulher. Já tive umas três propostas dessas. Você acredita? Não estou mentindo, cara. Não, acredito. Tem de tudo. Agora, o que também tem de cara que é pai e o filho não é dele? Pra caralho. Eu tenho amigos que já comeu a mulher do cara, engravidou, e o cara pensa que o filho é dele. E aí? Vai fazer o quê? Olha, se a gente for fazer uma enquete, uma pesquisa, tem muito filho que o pai pode ser o outro. O padeiro. Pode ser, cara. O leiteiro de bengala. Mas aí que está a história. Também é normal, né? A gente, homens, é meio safado, né? O cara é homem que não gosta de comer uma carninha diferente na rua. Eu lembro também que eu conheci a mulher de um cara influente. O cara era... Posso falar? Você pode. Capitão do... Do exército? Do serviço. É foda. O cara era fodidão. Tá. Da época do Maluf. E... Você entender? Naquela época o negócio era sério. E eu não sabia que ela era casada. Depois eu soube que ela... Você é casada? Pô, mas você é casada? Aí eu fiz uma pergunta boba pra ela. Vem cá. Por que você é galinha na rua? Por que você sai fora, cara? Se você é casada... O que é? O seu marido não... É pistolinha? Não te satisfaz? Ele falou, não. Não, Clóvis. Na época era o Clóvis. Não, Clóvis. Não é questão. Meu marido me come pra caralho. Me dá prazer demais. Só que eu gosto de uma carne diferente. Tem mulheres assim. Como tem homens assim. Entendeu? Isso é natural. Vice-versa. Hoje, naquela época, já era chumbo trocado. Normal. Só que os homens têm que encarar isso. Eu sou contra a violência, cara. Se o cara tomou gaiada, porra... Tem que assumir, porra. Tomei gaiada. É normal. Pô, e ser corno é bom. É gostoso ser corno. Ó, você que é corno aí e tá brabo com a mulher, cara. Porra. Agradeça ela pra te dar um par de chifre, meu. Que felicidade. Porque depois, com o chifre, vem... Sabe aquele prazer? Tem um prazer que eu chamo pra isso aí. Prazer de corno. Que é como? Já teve esse... Já tive, cara. Você, mulher, que tá sentindo que o seu marido tá... Tá se distanciando, mete o chifre nele pra ver como ele se apaixona. Ele volta rapidinho. Ele se apaixona. Tem muito cara que se reapaixona da mulher que ele já tá se distanciando. Basta ele sentir o cheiro do outro. Corno não pode sentir o cheiro do outro. Se apaixona. Conselhos equíduos. Tu já se apaixonou por causa do cheiro do outro? Claro. É gostoso pra caralho, meu. Como é gostoso tomar gaiada, cara. Olha, eu não posso me julgar que eu sou melhor que os outros, cara. A gente tem que assumir, cara. Você vê que eu não sei mentir. Você fez uma pergunta e eu respondi. Eu já gostei de tomar chifre. É bom demais. Como que foi? Cara, eu acordava de pau duro e queria fuder. Depois que você toma chifre, você já acorda de pau duro e queria fuder. Como é que tu ficou sabendo que tu tomou chifre? Me avisaram. Me avisaram. Olha, eu só recebi um aviso. Me falaram... Clóvis, Kid, você tá tomando gaiada. Meu, é duro ouvir, cara. A notícia choca, cara. Choca. Eu tive essa notícia, era... Três horas da madrugada. O dia apareceu. Eu perdi os pés, cara. Achei que eu tava flutuando. Eu falei, não pode ser. Eu não acredito. Porque corno não acredita que toma chifre. Tem corno que tá tomando chifre. O cara tá falando pra ele, mas ele não acredita. Se ele não pegar a mulher no fragante, ele não vai acreditar. Esse é outro detalhe dos cornos. No meu caso, eu não tava acreditando. Mas eu cheguei em casa de pau duro, cara. Em vez de chegar lá e brigar com a mulher, cheguei às cinco e meia da manhã com a roladura, já deitei beijo na boca, chupa buceta, língua no cu, cunilingue, língua esparramada, pau duro na... E aí, que foda gostosa, cara. Fazia mais de um ano que eu não dava uma trepada daquela mulher. Depois que eu descobri que eu tinha tomado gaiada, cara. Se chama o tesão de corno. Me deu um tesão de corno, o cara... Ela se assustou. O que que é isso, amor? Nossa, como você tá gostosa. E nós fodeu que nem dois pombinhos, cara. Chegou meio-dia. Coisa que eu não fazia, voltei pra almoçar. Sobremesa, buceta da mulher, cara. Que delícia. Aquela mulher depois que o outro comeu, cara. Olha, amigo, você que tá aí sem vontade, né? Não tá gostando mais do marisco de forquilha da sua mulher. Deixa ela te dar uma gaiada, cara. Você vai ficar doidão. Vai te dar um tesão de corno, cara. Que coisa gostosa. Senti um tesão de corno, cara. Eu voltei pro almoço, comi a mulher de novo. Cheguei de noite. Eu passei um mês comendo a mulher. Ela misturou. Eu vou falar. Eu vou rasgar o verbo nessa porra aqui. Vai. Até misturado eu comi aquela porra, cara. Misturado. Toma e rola. Toma e rola de manhã, no horário do almoço e à noite. Era três fodas em 24 horas, cara. Depois que eu tomei gaiada. Coisa boa demais. Gaiada é o Viagra natural ainda. Então, meu. Os caras agora... O migra não funcionou muito bem assim, não. Não, não. Um dia... Já fica o aviso aí, né? O Calói. Desculpa. Calói. Calói, não. Monarque. É tudo igual. É tudo bicicleta. Tudo bicicleta. Tudo bicicleta. Desculpa. Não, tem que ter alguém pra fazer uma charge disso, senhor. Desculpa, Calói. O Monarque. Eu troquei o nome do Monarque pro cara. Não é bicicleta, cara? É, é, é. É, é, é bicicleta. A galera me chama de Calói, na verdade. Não, não é Monarque. Desculpa. Desculpa trocar seu nome. Não, tudo bem. Mas tesão de corno é a coisa melhor que tem. O dia que o seu casamento... Tá, mas eu já fui corno uma vez. É bom ser corno, cara. E como é que você descobriu? Agora eu sou contra. Como é que você descobriu Monarque? Não, bosta porque você é aqueles caras que não assumiu, cara. Assume o chifre, cara. Você tem que entrar no clube do chifrudo, cara. Você faz parte do clube, assuma. Como é que você descobriu que você era corno? Ela te contou ou não te contou? Não, eu fui buscar ela na casa dela, que ela morava com a família dela, muito tempo atrás. E aí ela não tava lá. Aí eu perguntei com quem ela tava, ela falou, ela não tá com você? Ih, mas ela podia estar com as amigas, fazendo compras no shopping. Você não sentiu o cheiro do outro? Perfume de homem é diferente, hein? Aquele cheiro forte. Que delícia, cara. O cu começa a piscar, o pau endurece, que maravilha, cara. Eu só fiquei chorando que nem um pão de corno. Olha, tesão de corno é uma coisa melhor pra revigorar o casamento, cara. Agora tem cara que quer matar, quer bater. Eu sou contra isso, pô. Tomou o chifre, assuma, cara. O mesmo direito que o homem tem, a mulher também tem. É isso, é verdade. Esse negócio de casados é para sempre, até a vida e a morte, concordo. Mas foda, né? Para sempre, até a vida e a morte. Também a foda tá liberada, pô. A mulher tem um desejo. O Igor não concorda, cara dele. Não, eu acho isso tudo muito maluco. O Igor não concorda, cara dele.